Foi realizado aqui no município de Rio de Moura através do DETRAN, um concurso estudantil que contou com a participação de alunos das escolas municipais, estaduais e agora se encerrou-se esse concurso e a gente está aqui com a premiação. Como vocês podem ver, tem vários prêmios aqui, bicicletas, capacetes, jogos educativos, enfim. Enfim, um monte de brindes que vai ser entregue para essas crianças que participaram desse concurso. A gente vai conversar agora com o João Batista, que é chefe aqui do DETRAN, que vai explicar um pouco mais e falar desse concurso. João, um concurso que teve a participação de vários alunos e que agora se encerrou. Agora falta a parte final, que é o principal para eles, que é a premiação. Isso mesmo. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. A gente está muito feliz porque conseguimos realizar esse concurso estudantil aqui em Rolim de Moura e uma grande adesão de alunos, de crianças, de jovens ao concurso. Finalizaram as inscrições, passou a etapa da seleção, uma equipe aqui composta por servidores do DETRAN. Fizeram análise de todos os trabalhos, desenhos, poemas, textos dissertativos e chegamos no resultado. E aí a gente fez a separação essa semana dos brindes, da premiação para esses primeiros colocados, que serão entregues a partir dessa semana, já estaremos ligando já para os ganhadores, pelas categorias, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. A gente vai estar fazendo as premiações e a entrega aqui na SIRETRAN. E a gente fica muito feliz porque foram belos trabalhos, Mário. A criançada, a sociedade, os pais que fizeram ali a postagem dos trabalhos que as crianças confeccionaram no site do DETRAN. E foram trabalhos maravilhosos, foram textos, desenhos. E a gente vê que realmente houve aí o empenho das crianças, né? Eles já têm uma noção básica de trânsito e a gente fica muito feliz. E com certeza o DETRAN de Rolim de Moura está empenhado em realizar mais ações como essa, né? Então, assim, fique esperto aos noticiários, aos nossos trabalhos, aos nossos eventos que o DETRAN realiza. A gente tem bastante coisa bacana aí, inclusive para o ano que vem. João, só bike, pelo que eu vi aqui, foram várias que foram sorteadas, né? Que foram, na verdade, que vai ser entregue para quem participou e ganhou. Isso, são cinco bicicletas, né? A entrega da premiação do primeiro lugar, de algumas categorias. E a segunda colocação, capacete, jogos educativos. E é uma premiação bem bacana aí para a criançada e eu tenho certeza que eles vão gostar. Como são vários alunos que participaram e que ganharam também essa premiação, né? É difícil citar o nome de todo mundo, mas se a pessoa quiser conferir no site do DETRAN, vai estar disponível lá. Isso mesmo, além da gente estar ligando para os pais, para os responsáveis, pelas crianças, ganhadoras, está disponível no site do DETRAN o resultado desse concurso estudantil, não só o que aconteceu no município de Rolim de Moura, mas como em todo o estado de Rondônia. Obrigado. Obrigado.